Olá pessoal, hoje nós vamos fazer juntos uma batata frita na airfryer. Vocês sempre me perguntam como que eu faço a batata frita na airfryer. Ó, descasquei a batata, enxaguei e sequei bastante. Agora eu vou picar ela, os pedacinhos. Aí depois que ela tiver picada aqui, eu vou polvilhar sal e colocar um fio de azeite aqui dentro da bacinha. Dar uma misturadinha e colocar aqui no cestinho da airfryer. Cruazinha assim mesmo. Pessoal, olha aqui, já piquei a batata, piquei ela bem miudinha que eu preciso de agilidade aqui na airfryer. Vou fazer o que ó, vou polvilhar sal aqui, misturar ela direitinho. Aí vocês misturam aí direitinho gente, não deixa cair pra fora senão, ó. Mistura direito aí, faz um serviço bem feito, me mata de vergonha não, viu? Já temperei aqui com sal. E aí ó, um fio de azeite caprichado e uma misturada. E pronto gente, ó. Aí, agora a airfryer, eu acabei de ligar ela aqui. Então pronto, ó. Fechar aqui. A hora que já tiver, eu coloquei aqui ó, acho que, sei lá gente, a estreia pagou aqui. Não sei nem o que que eu coloquei aqui mais. Coloquei mais ou menos por aqui, ó. Eu acho que é uns 25 minutos. Mas aí eu acompanho tudo no olho, tá? Vocês acompanham tudo no olho, de vez em quando vocês dão uma abridinha aqui. Dá uma chacoalhada no cesto e fica tudo certo. Pessoas lindas, olha só como que está a minha batata frita gente. Deixa eu sacudir aqui pra vocês, vai ficar uma imagem feia o vídeo. Mas só pra vocês terem uma ideia, ó. Tanto que ela fica soltinha. Fica super temperadinha. E eu já vou tirar ela agora, porque nossa janta já tá pronta. Eu só tô esperando essa batata ficar pronta. Vê? Deixa eu pegar uma aqui pra vocês verem. Olha aí que delícia, ó. Ela fica assim sequinha. Aqui ela não tá muito seca ainda, ó. E aí, quer ver? Você aperta ela, ó. Ela fica macia por dentro. Viu? Desse modelo, ó. Macinha por dentro e crocante por fora. Desse modelo que eu amo. Todo mundo aqui também.